Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vamos voltar aqui, falar dos assuntos de DJ Ives na entrevista a Léo Dias E dessa vez ele falou mais sobre o Piseiro E o porquê que algumas pessoas criticam tanto o gênero, vem entender este caso Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo justamente falando de DJ Ives E dessa entrevista que ele deu a Léo Dias Onde meio que ali nas conversas dele, ele não foi direto Mas ele deu uma resposta para algumas pessoas Mais precisamente, empresários sertanejos que estavam falando que o Piseiro iria acabar Caso você não assistiu este vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima Em algum lugar para você ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, e como eu estava falando para vocês anteriormente DJ Ives foi lá no Léo Dias, deu uma entrevista lá muito interessante Onde eu já trouxe três cortes com esse falando de DJ Ives nessa entrevista E ele acabou falando sobre algumas pessoas não se adaptarem ao novo forró E estarem criticando E ele também falou sobre o novo CD que Gustavo Lima lançou no forró Como vocês sabem, eu já trouxe um vídeo falando sobre este assunto Eu achei um vídeo muito interessante Essa entrevista que DJ Ives deu a Léo Dias Com certeza tirou a dúvida de várias pessoas Mas enfim, eu vou deixar este vídeo aqui para vocês Para nós debatermos mais um pouco sobre este assunto logo depois Vamos ver O Piseiro O Piseiro cutuca muita gente É, mas vai durar muito Quando perguntaram lá atrás Se o novo forró Do aviões de forró Do Garota Safada Iriam durar O chão de avião está com uma carreira de quase 20 anos Quando perguntaram lá atrás Com a idealização do mastruz com leite Porque existia um forró que era triângulos, a bumba E sanfona Com a chegada do mastruz com guitarra, bateria, baixo e etc Disseram que aquilo não era forró E que também não iria durar A grande chave que arranha muita gente hoje do mercado Com esse lance Piseiro É porque eles enxergam o Piseiro como um monstro Só que esse monstro tem duas pernas e ganha dinheiro Então tudo que ganha dinheiro E tudo que se torna polêmico E fere As pessoas querem que dure pouco Porque o sertanejo Se eu perguntar pra qualquer pessoa que esteja nos assistindo aqui O que é sertanejo? Porque existe a música sertaneja Das pessoas lá de trás Do campo e etc Mas se a gente falar sertanejo O sertanejo já tocou Pop Pop rock Guarania Bolero Bachata com o Gustavo Axé Que certanejo faz até bloco de carnaval em Salvador Então O porquê que hoje Muita gente se fere com esse lance do Piseiro É uma coisa que já existia há muito tempo Porque se você já escutou lá atrás Um O Austin brasileiro Se você já escutou lá atrás Um Zezo lá do Nordeste Fazendo o teclado de voz Se você já escutou Um Frank Que aguiar Vindo pra São Paulo E pro Rio Fazer sucesso com o teclado Aquilo já era um forró eletrônico Só que Borgô Ninguém lembrava mais Do nada vem Dois gordinhos cantando Que é o Barão de Apisadinha O Felipe e o Rodrigo Um forró Que muitas pessoas gostam de ouvir Ganhando dinheiro E streamando pra caralho Nas plataformas digitais Tirando o ranking De pessoas que estavam lá Há anos Então Por que será que dói tanto? É porque perdeu o espaço? Então Eu não posso dizer que vai durar Mas que vai machucar Por muito tempo vai Até Surgir outra novidade Mas O que fere mais ainda Pra mim na minha cabeça É que Ninguém conseguiu roubar Esse forró de hoje E outra coisa A gente pega o Xande avião Pega o Wesley Safadão Estão todos tocando piseira O Wesley já gravou com o Barões? Sim O Xande já gravou com o Barões? Sim Então O mercado mudou E a novidade Quando vem Ela não pede licença Não dá desculpa E não tá nem vendo Passa por cima Que nem um trem sem freio E vai embora Vários artistas Quererem se adaptar ou não Pros que não querem se adaptar Eu não sei como é que está A situação deles agora Não estou falando Que eles têm que gravar piseiro Jamais Sim Tô falando do mercado É tipo Me aceite Que eu tô aqui Exato Que o público já me aceitou Gustavo já gravou forró E vai soltar um trabalho de forró Agora Então será que ele tá errado? Como é que o cara tá errado? Se ele tá fazendo o que o público quer ouvir Sim Eu não sei se você escuta forró diariamente Mas se você é um ouvinte de forró Você só vai ouvir o que tá tocando E o que tá tocando, irmão Não vai contra ninguém Esquema preferido Eu nunca gastei um real pra tocar em rádio Não? E eu sou grato a todos os radialistas Que tocaram em toque Com a música Nas rádios Mas nunca gastei um real É possível Você estourar nacionalmente Sem o Nordeste te aprovar? Não, né? Hoje Por incrível que pareça Se eu abrir o meu Artistas aqui do Spotify Um exemplo O meu grande público Não é do Nordeste Sabe por quê? Por quê? Porque O digital Não tem região O digital Ele não tem limite Ele não é um município Onde tem uma barreira Se eu mostrar pra vocês Um exemplo aqui agora Volta bebê Volta neném Toca pra caralho No Nordeste Mas o meu público Do que todo mundo é igual Como eu falei DJ Ives Músico Produtor Compositor Do nada Virou DJ Ives Artista Então Vai ter que aturar Aceita ou chora Por que eu tô falando isso? Não é com sarcasmo É pra mostrar que tudo pode acontecer Sabe por quê? Se o Léo Dias Do nada quiser gravar uma música E se for da vontade Do destino De Deus Que isso venha a acontecer E virar um hit no Brasil Fudeu Não é mais só o Léo Dias Apresentador É o Léo Dias Artista Então a internet Chegou pra igualar Todo mundo Aquele que gastava Um milhão Pra aquele que não Gasta um real E graças a ela Você tá aí Estamos Aí se vai durar Eu não sei Mas que vai ter Que aguentar Mas se você já escreveu Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi justamente Isso que DJ Ives Falou Ele falou uma coisa Muito certa Cara Que tem pessoas Que gostam De ficar criticando Não sabe o que Que tá fazendo Nessa atualidade Ou se você Se acostuma Com o mercado Que tá Ou você Vai ficar pra trás Como ele citou Ali dois exemplos Claro Que é Xande Avião Que algumas pessoas Gostam de tá chamando De MC Xande Ou MC Xande Ou não Desde que Ele se separou Com Solange Almeida Ele continua aí No seu nível Dos níveis Sempre trazendo Algo novo Pro mercado E sempre ali Se mantendo No sucesso E outro grande Exemplo É Wesley Safadão Embora algumas pessoas Criticarem por ele Cantar músicas De todos os tipos De música Mas hoje é isso Que o mercado Está querendo Ou você Grava de tudo Um pouco Ou você Fica pra trás Mas e como ele fez Uma pergunta ali Gustavo Lima Fez errado Em gravar o seu CD De forró O que vocês acham Que ele fez certo Ou ele fez errado Na minha concepção Gustavo Lima É um cara aí Que eu Quando vejo Um tipo Uma pessoa Mais sábia Do que eu Falar as coisas Eu fico quieto E fico observando E tento absorver Isso pra mim Porque é muito bom Cara Eu gosto De prestar atenção Em pessoas Que digamos Que são mais Experiente E como é Que eu vou Questionar Uma palavra De um cara Que nem DJ Ives Esses caras Que são estudados No mercado E há muito tempo Estão aí Estudando as tendências Então se Gustavo Lima Viu que o forró É algo que vai ficar Ele viu que o piseiro Digamos que o piseiro E forró São primos ali Né cara Algumas pessoas Acho que é a mesma coisa Mas eu acho que é primo Já que ele está vendo Que o piseiro Praticamente já tem Quatro anos aí Se mantendo Ele está vendo Que o forró Não vai passar tão rápido Então por isso Que ele resolveu Gravar esse CD aí No forró Mas enfim rapaziada O que é que vocês acham Disso tudo aí Deixa aqui embaixo Nos comentários Se for seu comentário Ele é muito importante Muito obrigado E espero vocês no próximo Tamo junto Tchau Tchau